Oi, oi meus amores, tudo de boa, gente? Espero muito que sim eu me encontre aqui no calçadão Miguel Arraio, gente. Eu vim até a Melissa Moda Feminina e aqui eu vim conferir as novidades da semana, gente. Ela tá com muita coleção, uma variedade de imensas estampas novas aqui de blusinhas. Olha só isso, vamos conferir aqui comigo. A pena de R$ 5,99, R$ 6,00 vocês vão levar essas blusinhas. Ela trabalha com mais de 70 estampas, gente, uma mais linda do que a outra. A gente pira e não sabe a qual que vai querer, viu? Porque ela tá com muitas novidades agora pro verão, com as cores bem neon pra esse verão. Olha que linda elas. E aí pra vocês adquirirem, a gente coloca na loja de vocês, né? Olha só, vou trazer de pertinho pra vocês verem essa mercadoria, ó. Bem feitinha, bem costurada. Ó, estica super bem, vai ser um tamanho G. Mas ela já tem a numeração 44, dependendo aí do manequim, vai só ter um tamanho maior, certo, gente? Dependendo da pessoa. Olha que linda essas estampas. E a mercadoria dela, você vai levar uma mercadoria de alta qualidade pra sua loja. E com certeza aí, revender e ter um bom lucro, hein? Porque tá muito bom preço, custando apenas R$ 5,99, R$ 6,00, certo? Então vamos comprar, vamos adquirir, vamos estocar a loja, né? Muitos sacoleiros, sacoleiras também aqui, ó, vindo até o box dela comprar. Então pra vocês que estão vindo, gente, venha também aqui fazer uma visita, fazer suas compras, né? Entrar em contato também, que ela envia, né? Pra qualquer lugar do Brasil, através de excursões, transportadora. Olha que linda, gente, essa de listrinha, olha. Lista aqui, tá bem alta, né? Tá muito linda ela. E os preços, gente, maravilhoso. Tem com alça também, não só com a manguinha, não, hein? Vamos mostrar aqui pra vocês, porque ela tem muita variedade. Então vamos comprar, né, gente? Aqui tem muita gente que já estão vindo até aqui, né? Através do canal. Não esquece de falar que já é através do canal. Venha também aqui fazer uma visita, né? Fazer o seu pedido, porque tá muito linda as mercadorias delas, valendo muito a pena, né? Aqui eu tô pessoalmente vendo, pegando. Então pode comprar, gente. Compra de olhos fechados, porque tá muito bom o preço. E a mercadoria dela é muito bem feita, é um acabamento perfeito. Olha só, gente, ela também tem assim com alcinha, viu? Agora pra esse verão, alcinha tá com tudo, né? E aí vocês vão levar de alcinha e de manguinha com o mesmo valor, de apenas seis reais, viu? Elas estão na malha lelha, gente. Mas é uma malha muito boa. Uma malha fechada. Não fica transparente, certo? Olha só. Trazer bem de pertinho pra vocês ver isso. Ó. Uma malha muito boa. Vocês vão levar aí pra sua loja, tá bom? Eu vou deixar aqui os apps de venda pra você já não perder tempo. Corre já adquirir essas lindas blusas, essas estampas maravilhosas agora pro verão. E estocar a loja de vocês. Então corre já. Vamos comprar e vamos adquirir, hein? Porque aqui roupa boa e barata sai rápido. Olha só, gente, aqui tá o contato dela, tudo certinho, certo? É 819-9329-2544. Vocês vão falar com Márcia. A organização é Márcia. Vendas presenciais aqui no Calçadão Miguel Arraes, do Seto Azul, Rua B, Alain, Banco 16 e 17. Muita variedade de blusas femininas. Corre já, adquire, eu faço já o seu pedido. Pra quem tá vindo aqui, vem até aqui o Calçadão também fazer uma visita a ela, tá bom? Ela faz a entrega pra qualquer lugar do Brasil. Lembrando pra vocês, gente, que o pedido mínimo é 30 peças. As 30 peças vão ser um poder surtear e a mercadoria vai bem surtidinha. E pode variar entre blusinhas com manga e blusinhas de alça, certo? E vai bem surtida, porque ela tem mais de 70 chanfa. Ela vai levar bem surtidinha a mercadoria de vocês. Então vamos comprar aí, porque tá muito bom. Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras pra vocês, gente. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.